E aí da cueca levanta a mão aí, levanta a mão da cueca, levanta a mão da cueca, ganhou, 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 vai, ganhou, 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 aí, seguinte Bom, salve, salve rapaziada, e aí, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, tamo aqui com o Alex, vamos salve aí Alex Salve, também tamo com o Lauro, salve aí Lauro Salve, salve rapaziada Rapaziada, mais um vídeo pro canal, esse aqui é um vídeo que eu já tava querendo fazer há muito tempo, e eu tô trazendo agora pra vocês, que vai ser o Assalto Invertido, beleza? Lembrando rapaziada, que a gente sabe que é anti-RP, isso não acontece na vida real, tá ligado? Apenas um vídeo aí pra vocês de entretenimento, beleza? Então se gostou deixa o like, se inscreve no canal, e tamo junto rapaziada, bora aí fazer o Assalto Invertido Pega ele, pega ele, pega ele do Camaro Valeu, valeu do Camaro, valeu Hoje eu ganho um cruz, hoje eu ganho um cruz Bora moleque Bora moleque Pega do Camaro, pega Pega do Camaro, pega Pega do Camaro, pega, pega O cara do Camaro Olha o cara do Camaro Vixi maria E esse cruzinho não quebra não Aí rapaziada, vou soltar o papo, tem alguém que tá armado aí? Tem alguém que tá armado aí? Tem alguém armado aí Aí, quando nós falar pra parar, vocês pararem, entendeu? Na verdade, vocês ganharam, entendeu? Vocês ganharam, tá ligado? Vocês ganham Vocês vão baixar a mão e vão roubar nós, tá ligado? Vocês querem quanto aí? Vocês ganham Baixar a mão, baixar a mão aí, vocês que vão roubar nós aí Vocês ganham Bora, passa o dinheiro, vai, vai, vai Não, agressividade de um bandido, tem que ser agressivo Bora, 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 passa a grana Quanto, quanto, quanto? Tudo que você tiver, vai Não, não, tudo não também, né? Tudo não também, né? Vai, 30k, 50k pra mim agora, vai Calma aí, calma aí, mano Tá porra, meu irmão, vou ficar pobre Passa, vai, bora Não importa É, homem, vou ficar pobre, meu irmão Eu não tenho nada mais agressivo, tem que ser mais agressivo Eu vou mandar pra ele aqui, galera Mais agressivo como? Mais agressivo Aí, mano, tá aí, tá aí, ó Tá aí, ó, não é só contar aí já Pronto E aí, pode ir embora? Agora é por aqui, menino Não, já paguei por todos já Já paguei por todos já Já pagou, mano, já pagou, já pagou Cês vão, cês vão contar até 10 Vão sair com a mão levantada Vão contar até 10 E depois cês podem sair, beleza? Beleza, beleza Um, dois, três, quatro, cinco, cinco, seis, sete, sete, oito, nove, nove, nove O cara roubou meu carro, velho E aí, da cueca, levanta a mão aí Olha a cuequinha, ó, ganhou, ganhou Levanta a mão aí, ganhou, ganhou Ganhou, 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 vai, ganhou Ganhou, ganhou Aí, seguinte Como que é o seu nome, moleque? Vieira, mano Vieira, é o seguinte Nós vamos te dar uma arma Você vai roubar a nós, tá ligado? Ganhou, ganhou Ganhou, ganhou Entendeu ou não? Entendeu ou não? Eu quero ser Agressivo, hein, moleque Agressivo, agressivo Vai, tio, vai, faz tudo Se tem, aí agora, vai, 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 vai Não, tudo não, né Cuidado, cara Quanto cê quer, quanto cê quer Quanto cê quer, quanto cê quer Cinco mil, vai, de cada um Quinze mil, de cada um Quinze mil, beleza Cinco mil, de cada um, vai Manda aí, manda aí, ó, quarenta e cinco mil pra ele aí, manda aí Ó, mandei quarenta e cinco mil, já mandei quarenta e cinco mil, vai Manda aí, manda aí, manda aí, manda aí Pode embora, rala, rala, rala Rala, fiz tudo, rala, fiz tudo Beleza, beleza, beleza Beleza, beleza, mano Foi mal aí, foi mal aí Desculpa aí, desculpa aí Desculpa aí, desculpa aí, mano Valeu da fralda Os caras ficam sem acreditar, cara Ainda ganhou uma arma É, ganhou uma arma ainda Esse cara de novo, esse cara de novo, vai descer e vai meter bala Vai descer e vai meter bala, nós estamos em maior quantidade Três caras ainda Nós estamos em maior quantidade, fechou? Fiz para Vou dar tiro contra eles Para, para Cadê eles? Estão vindo, estão vindo Desce, 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 desce Que pariu Ah, a Bop vindo atrás Nossa, eu pensei que era a Bop que tá atrás daí Por que que ele tá correndo atrás desse cara? É, também não sei Ai, desce, mete bala Mete bala no cara Eita, eita Me escondi na árvore Me escondi na árvore Ah não, eu levei Ah não, mano Eu morri pro Balmer Fudei ele que o PM passou Olha lá, os caras lá em cima procurando, achando que eu corri Me escondi na árvore Você tá em cima da árvore? Tô, caralho Mas isso é foda, caralho Olha lá, o cara ali O outro subiu ali, achando que... Dezendo Tô, caralho Entra A CIDADE NO BRASIL